MÚSICA MÚSICA Eu vou trazer vídeos aqui que não vai dar pra falar que é fake news mhm Podem até tentar, mas eu já falei, eu não perco tempo com fake news A gente tá aqui tomando café Oi pessoal, tá meio acompanhado ou não tô? forte abraço realmente o negócio fica bem estreito, cada vez que você olha o PT na rua você fica, qual será o próximo meme, qual será a próxima narrativa, vai que cola amigo porque é que a imprensa está fazendo isso porque é que a imprensa está fazendo isso porque a imprensa quer iludir você porque a imprensa quer colocar na sua cabeça que não adianta mais lutar ficar do lado do presidente Bolsonaro ele já perdeu, amigo acompanhe as redes sociais do presidente Bolsonaro acompanhe as redes sociais do presidente Bolsonaro pra você ver a grande quantidade e sabe o que você pode fazer também? pode fazer, é livre não tem problema não acompanhando o Lula acompanhando o Lula faz uma comparação mas a imprensa ela quer dizer pra você ei o Bolsonaro já perdeu vai prosseguir vendo aqui a rede social do presidente eu pergunto pra você onde é que o presidente Bolsonaro pode ter errado um monte de coisa mas um monte de coisa ele acertou e aí garra beleza como é que vocês estão? meus amigos o vídeo de hoje está aqui dividido em quatro grandes temas e se tem uma coisa que eu já posso adiantar é que bateu o desespero no Lula ontem ele participou de um comício e só tinha petista ainda assim houveram várias no comício e como é que um partido se mantém? como é que vai conseguir pagar por uma sede? pagar os funcionários? comprar papel de ofício? grampo? grampeador? tesoura? coisa assim básica durex como é que um partido se mantém? e aí você realmente você vai mexer nessa nesse relacionamento entre executivo e legislativo que agora são menos partidos então o poder começa a se concentrar mais na mão dos grandes caciques inclusive isso até facilita o caminho para o semipresidencialismo o próprio congresso isso também muda na hora de conversar com os líderes os grandes líderes os grandes líderes não é ser bem menor Bolsonaro está tocando fogo no parquinho e deixando a oposição muitíssimo nervosa se você não mora em outro planeta você está sabendo que o Bolsonaro fez uma reunião com muitos embaixadores que deixou a oposição soltando fogos de artifício com seus bumbumzinhos que estão muito nervosos então no vídeo de hoje nós teremos todo ataque dessa galera tem Miriam Leitoa Verba Cagalhães o senador mais saltitante do país mas também temos Janaína Pascoal no seu momento Raquel falando um bando de baboseira como é que a gente precisa desmascarar aqui na internet porque essa é a época de mostrar a verdade quando você acha que a campanha do ladrão de nove dedos o ex-condenado não poderia ficar mais estranha e levantar ainda mais as suspeitas de que ele realmente não passa nem perto do primeiro local da primeira colocação nas pesquisas é o que eu vou te explicar agora pela primeira vez em uma campanha para presidente do Brasil o candidato à presidência não vai participar do lançamento da sua própria candidatura isso nunca aconteceu antes é um dos momentos mais cruciais emblemáticos icônicos de qualquer campanha é o momento onde o candidato mostra o seu apoio onde ele consegue levar o maior número de pessoas possível para estarem lá neste momento mostrando que ele faz parte de um apoio de um grupo enorme de pessoas que são dispostas a ajudá-lo e a votar essa é a primeira vez que isso acontece Olá pessoal mais uma vez a nossa liberdade de expressão a nossa liberdade de opinião a nossa liberdade de pensamento e até mesmo a liberdade de imprensa estão sendo atacadas estamos correndo muito perigo hoje em dia simplesmente por analisar conteúdos ou dar visibilidade para notícias que aparecem na grande mídia no grande consórcio da imprensa porque quando eles publicam nada é feito ninguém é penalizado mas se nós simplesmente divulgamos uma notícia que é de conhecimento público nós somos colocados em inquéritos temos multas apreensões somos perseguidos pela justiça a internet não perdoa isso é fato não se discute é justamente por isso que a esquerda quer tanto controlá-la em meio a toda essa polêmica envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e sua reunião com embaixadores estrangeiros surgem inúmeros vídeos matérias e depoimentos que colocam em xeque a integridade não do processo eleitoral em si mas sim das pessoas que o operam assim como de vários personagens de nossa política que mudaram de opinião convenientemente do dia para a noite vamos desmascarar esse pessoal porque de acordo com a embaixada americana aqui no Brasil o nosso processo eleitoral é maravilhoso é um modelo para o resto do mundo agora vamos lá vamos discutir alguns pontos aqui em primeiro lugar por que o governo americano não adota o nosso sistema de usas eletrônicas inauditados ou pelo menos sem a possibilidade de conferir o voto no papel então separa a pipoca fica confortável e bora lá então se o pau está comendo lá no senado né e eu pretendo começar repercutindo a matéria da revista Olha também conhecida como Veja que disse em sua manchete de capo seguinte em reunião ministerial militares atacam o TSE e defendem auditoria reunião ministerial a Veja disse hein mas infelizmente não temos vídeo saudade de uma reunião ministerial né minha filha tá bom embates sobre o voto eletrônico ganham destaque retóricas também ganham coro mas a história não pode ser reescrita eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política um canal que não defende o discurso vazio sem qualquer elemento técnico dar um de posição em relação ao tema portanto esses são os fatos da nossa história que ninguém pode reescrever e se você não vê nada de errado nessa história com certeza você deve ser um ET imagine o desespero o primeiro encontro entre o ex-detento presidiário Luiz Inácio Lula da Silva com o povo em uma praça local aberto o PT já tinha programado tudo tava tudo certo e bonitinho só que aí eles foram percebendo que não ia ter a mesma repercussão do presidente Bolsonaro que esteve esses dias atrás semanas atrás em Pernambuco o fechame ia ser muito grande precisou transferir o local da praça para o local fechado inclusive um baita de um espaço caríssimo porque o PT não está ali no caso pra brincadeira e aí e aí a e aí E aí